Então, passando aqui só pra lembrar pra vocês que vamos ter agora vídeos novos no canal, não só com esse cachorro aqui, o Thor, Thor Fila Brasileiro A gente agora vai estar trazendo outros vídeos com outros doguinhos, dálmatas, bichos, todos, galera, vários doguinhos novos ali pro canal Inclusive, gente, esse aqui é o Thor, é o Fila Brasileiro, ele é o que mais costuma aparecer nos vídeos, ele tem um ano já pra fazer dois, em abril E aquele dálmat é o Bolt, ele deve ter uns 3 anos, por aí, 2 anos Então, galera, só passando aqui pra lembrar que eu quero muito que vocês deixem o like, se inscrevam no meu canal E ativem as notificações pros meus vídeos sempre caírem aí no celular de vocês, tablet, computador, qualquer coisa, né, galera? Então...